Rapaziada, olha esse golfe, hein, meu? Olha isso, hein? Salve, salve! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos filmar essa golfe. Essa golfe aqui é do nosso amigo Jura. E aí, Jura? E aí, rapaziada? Beleza, mano? Beleza! Não queria gravar uma golfona, mas vamos contar a história, né, meu? A história é boa, mas depois fica triste. É? É, porque ela, eu reformei ela faz mais ou menos uns seis meses. Eu fiz a funilaria, pintei ele inteiro. Aham, chega, chega mais aí. Aí as rodas foi um amigo meu que reformou pra mim. Só que daí, teve eventualidade de bebida com direção. Um rapaz veio, bateu no carro, pegou roda, pegou carro, pegou tudo. Aí dá uma entristecida na gente, né? Mas ela tá aí. Tá andando aí até a gente conseguir fazer tudo de novo. Aham, aham, mas você é? Acontece e você vai fazer, meu. Porque o carro vale a pena, né? Fala a verdade aí. Vale, vale, vale. Cada semáforo que a gente ganha na frente aí, vale a pena pelo carro, viu? É. O carro original já é bonito agora com essas rodas aí, né, meu? Nessa pegada, né? Ela tá com a roda da BMW X6. Tá lá sete e meio, tá com perfil trinta e cinco na frente e perfil trinta atrás. Ó, rapaziada, só pra vocês terem uma ideia. Olha a altura que dá de roda e chão. Três dedos. Atrás é um pouco menor ainda. Atrás é menor ainda? Atrás é menor. Olha lá, ó. Vamos ver. Olha aí. Você é louco, meu. Só que daí tá desse jeitinho, hein? Mas logo, logo vai ter novo vídeo aí do nosso amigo aí. Vamos. Vai ter uma... Vai tá tudo refeito de novo. Refeito roda, refeito a funilaria. Aí tem todo um trabalho. Tem a parte interior que a gente fez também. Ele já vai mostrar pra vocês aí. A gente fez o teto. Mostra o teto lá, Jefão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entra aí no motorista aí. O teto diferenciado. É, esse teto aí ficou diferente, hein, meu. Eu não vi... Eu praticamente... Eu não vi nenhum carro. Pode abrir. Acho que fechou, hein. Puxa. Ah. É falta de força. É. É medo de abrir as portas. Manha da Volkswagen. É. Olha esse teto, meu. Esse teto aí personalizado por mim. Você mesmo que fez, Danilo? Eu mesmo que fiz. Quanto tempo aí pra fazer esse teto aí? Um dia inteiro, pelo jeito, hein? Dois dias. Dois dias? Um dia pra desmontar, limpar, lixar, deixar tudo limpo. Daí um dia pra passar a cola. Feita com cola 3M. Olha isso, ó. Os detalhinhos, meu. O pano veio de Santa Catarina. Veio de Santa Catarina? Santa Catarina. Ele tem algum nome específico assim, não? Não, na verdade, todo mundo falou pra mim que eu era louco. Porque, na verdade, isso daqui é um cetim. Aham. Daí a turma falou que não ia dar certo. Mas aí, ó. O resultado tá aí, ó. Deu muito certo. Olha aqui os detalhinhos aqui, né, meu? É, tudo bem feitinho. Tentei, né? Ó, louco. Ficou toque demais, né? Mas diferenciado, né? Diferenciado pra caramba. Você tinha comentado do teto, né? Até lá no serviço, lá na hora que chegou com o carro lá. Falei, vamos ver. Nossa, bagulho. A hora que vê é diferente. Falar uma coisa na hora que você vê assim. E isso daqui é um sonho que eu sempre falei que ia fazer. E muita gente falava pra mim. A gente falava, mano, para, mano. Isso daí vai ficar baiano, vai ficar feio. E eu falava, não, mano. Vou fazer no meu carro, vou fazer, vou fazer. Aí fui buscando. Achei o pano, comprei o tecido. Aí a gente vai assistindo um vídeo e tal. Como desmonta, essas coisas, tudo. Prepara. Aí fazendo os vídeos, assistindo. Aí deu o resultado aí, ó. Ah, eu falo, cara. Se você tem vontade de fazer uma coisa no seu carro, vai lá e faz. Não peço opinião. Só se for uma opinião pra ser construtiva, né? Que o pessoal fala, né? Sim, sim. Agora, meu, fala aí. Na filmagem, ele pega de um ângulo, pega de outro, fica lá. Olha que louco, mano. Ele muda o formato, né? Olhando de fundo assim, ó. Olha que louco, mano. Que fica. Nossa. Daí é isso aí. E o interiorzão aqui, tá original? O interior original, só troquei parte de som. Aham. Você não colocou essa telona aí? Coloquei o multimídia. Aham. Mas os acessórios, tudo por dentro, tudo original. Tanto guarda-copo. Olha que da hora. Tudo. Tem o interior, tem o guarda-copo pro banco de trás também. Ele fica aqui no console. Parte do interior tá tudo original. Aham. Os bancos original? Os bancos original dele. Só aqui que eu tô modificando também. Que eu tirei o tecido, que vai ficar igual do teto. Olha que da hora. Aí, ó, a bolinha de bilhar. Olha que da hora, a bolinha de bilhar, hein? Bolinha de bilhar. É assim, do jeitinho que a gente quer que seja o carro da gente, né? Aham. Cada um quer ter o seu de um jeito. E eu, aos pouquinhos aí, tô mostrando ele aí. E o da hora é que, tipo assim, cada carro tem o seu estilo, né? Sim, sim. Tem o estilo do dono, né, meu? Tem o seu estilo, tem o seu personalidade. Porque se todo carro fosse igual, não ia ter graça, né? Exatamente. É o que tá acontecendo hoje, né? Hoje em dia é padrão. Os carros não são mais coloridos, não tem mais um destaque. Então, quem tem um carro que tem destaque, tem que aproveitar, tem que fazer ele aparecer. É. E esse aqui é bem diferente também, né, meu? Essa pintura dele aqui, né? É, esse verde é um verde bem diferente. É chamado de verde sequoia. Verde sequoia? Verde sequoia. Ele dá tonalidade de verde e tem vezes que você pode olhar ele pela luz e ele dá tonalidade de azul. É isso que eu ia falar, meu irmão. Tem vezes que você olha pra ele, ele é azul, mas na verdade ele é verde. Deve ser uma tinta bem cara essa aí também, hein? É um pouco caro. É. É, porque é mandado fazer, daí ela tem as porcentagens de cores, né? Que ela tem várias cores dentro dela, na composição, pigmentação, mas... Você que já trampou com funilaria já sabe que o negócio não é fácil, não. Não é, não é, não é. Porque chegar na tonalidade, na verdade você confiar, né? Porque você dá a cor pra pessoa fazer e tal, daí você aplicar, de repente ficar uma cor diferente, meio que dá uma entristecida. Mas ainda bem que o cara acertou a cor. Chega aí fora aí, ó. Vamos lá. Olha essa cor, galera, ó. Na câmera tem hora que parece que é verde, tem hora que parece que é azul. Que da hora, mano. É que tá meio sujo, né? É, sujo, sujo. Tá o Galaxy lá. Tá meio sujo, mas já dá pra ver, ó. Você olha assim, tem várias pigmentação nele. Aham. Olha que louco, mano. Nossa, é golfão, é golfão, né? Golf é golf. Nossa, meu. Só de manobrar, rapaziada. Eu trouxe o carro do lado, do lado de baixo, lá. E manobrei ele colocando aqui, ó. Você já vê que o carro é outra pegada, né? É outra. Aí, aí a turma fala que andar nas 20 é ruim. Dependendo da altura que você andar, nas 20 você anda normalmente. Exterça, manobra. Igual aquele cruzamento que a gente fez. Eu até perguntei, aí, Jura, vai virar? Vira, vira. Virou de boa, mano. Vira, vira. Você viu que eu fiz lá ainda pra virar o meu? Ainda teve que invadir a faixa do meio, mano. Exterça bastante. A roda não atrapalha, não tem bastante caixa. Tem bastante espaço na caixa, então dá pra... Dá pra ir além aí, até uns 22 aí, se a pessoa tiver coragem. Ó, imagina, hein? Mas não tem. Não tem, né? Ai, que da hora. E esse farol aqui, Jura? Fala aí. Esse farol aí. Esse farol é o mesmo que fiz. Eu pesquisei muito na gringa, como eles fazem nos golfs lá. Por participar de grupos da gringa, tudo. Aí perguntei, eles me deram uma dica. E apliquei aí. Isso daí, quem quiser fazer na casa, pode fazer na casa. É simples. Vai em qualquer papelaria. Se chama verniz vitral, tem de várias cores. A pessoa pode personalizar do jeito que ela quiser. Tanto pega em vidro, tanto em plástico. Olha que da hora, meu. Meu, deu uma diferença. Bastante, né, meu? É, lá fora é bem comum isso. É, aham. Golfe assim, com vermelho, com amarelo. É bem comum lá. O Brasil é meio diferente. É, difícil de ver, né? Só que agora tá chegando, ó. A molecada tá tudo colocando agora, né, meu? Tem carro novo, carro antigo. É, porque teve a época, ó. Carro antigo. Olha o Saulo aí, ó. Olha. Vai vendo. Olha. O Saulo também colocou no carro dele, ó. E daí, a imaginação é... É o além. Nossa. É até onde querer, mas tem muita coisa pra fazer ainda. Tem a parte de grade ainda que tá sendo, que vai mexer. É, aqui na frente, aqui, ó. A grade dele tá mexendo. Aí, quando foi feita a funilaria, eu arranquei a antena do carro, que é a original dela. A antena fica onde? A antena fica na parte de trás, aqui, ó. Ficava, né? Aham. Ficava nessa parte de trás, aqui, ó. Ah, sim. Aí, eu tampei. Aham. Tirei todas as coisas de trás, eu gosto do carro limpo. Ah, assim, nem adesivo, nem nada. Nada, nada. Não lembro. Já foi a época já de adesivo. Aham. Eu gosto... Verdade, né? As... As... As inscritas, as coisas, Volkswagen, tirei tudo. Aham. A minha vontade era colocar... Ah... Um pouco mais, vamos dizer assim, é... Deixar ele mais... Essa parte aqui dos mais novos, que você abre o porta-mala pelo símbolo. Ah, sim. Fica da hora também, hein? Só que daí, muita gente falou, não, mas vai acabar com a originalidade. Esse negócio da porta-mala do Golf, que deixa o Golf bonito. Então, daí, você fica naquela. Faço, não faço, vai ficando. É até a hora que der a louca na cabeça. Daí, faz. Ah. Olha, se você tem vontade, meu. Você acha que vai ficar... Se você falar, meu, é que eu não tenho uma noção como vai ficar, né? Tem que ver uma foto pra eu me ver. Mas se você tem vontade, meu, vai lá e faz e já era, né? É assim, né? Daí, muitas vezes, a mudança que você faz no carro, você mata a personalidade do carro também. Então, ainda mais o Golf, que tá saindo de linha, não vai ser mais fabricado. É, tem essa também, né? Acabou, quem tem, quem não tem, não vai ter mais. Mas ainda bem que esse daqui, ele é tudo nacional. Então, ele aceita a peça do Golf, aceita a peça da Kombi Voto 4, aceita a peça do Saveiro, Fox. Ai, que da hora. Então, vai ter peça pra bastante tempo ainda. Você tá falando que ele é nacional? Vamos lá mostrar o cofre lá? Vamos, mas olha, já não vai se espantar. Porque tem gambiarra aí, gente. É nada. Tem gambiarra. Você tá mexendo ainda, tá? Como que é, tá em obras. Então, até no meu carro lá. Tá em estudo, tá em estudo. Olha que da hora. Isso aqui já faz toda a diferença, né? E o original do carro, né? O original do carro. O sistema pneumático dele é o original do carro. Aí ele tem o mesmo motor do Gol, que é o EA111. Esse é o motor 1.6. 1.6, 8 cilindros. Aham. E 1.6 com aquela arrancada que você fez lá, hein? E não parece, mas tem 104 cavalos de potência. 104 cavalos? Nossa. É bem fraquinho. Fraquinho. Mas pra andar é diferente a pegada. Não sei que parte de mecânica, até chegar lá onde você tá sentado, mas muda. Aham. Se andar no mesmo carro, nesse motor, em outro carro, não tem a mesma puxada. Não sei porquê. Aham. E olha o copro, ó. Bem organizadinho. Ah, tudo. A tubulaçãozinha aqui, tudo originalzinha. Só o filtro aqui não. Não, o filtro. É. O filtro é gambiarra. Mas de resto, tudo original. Parte de arrefecimento, parte de elétrica. Só tem a chave de som. Aham. Essa aqui é a chave do som? Esse daqui. Ah, essa chave aí. Ah, sim. Esse aqui não deixa roubar a bateria. Ah, entendi. Ô, falar em som, vamos lá ver o... Vamos. Mostrar pra galera aí? Vamos. Aqui tem um kit voz dentro. Daí tem uma bateria auxiliar atrás do banco. Aí tá com tampão original pra ninguém ver o que a gente tem, né? É, porque... Tá aí. Se como deixar muita amostra, aí a galera... É, então. O carro já não é chamativo. É, o carro já nem é chamativo, né? Aí você deixa o som e todas as coisas mostrando, daí fica um pouco mais chamativo. É. Mas é a coisinha básica. Tem, é... Na verdade, esse som aqui é o mesmo que fiz, essa caixa foi feita por mim mesmo. Aham. Então, é um som feito pra interna do carro. Não é um negócio pra você ouvir pra fora. É pra dentro do carro. Tem dois falantes da Buster, de 600 RMS. Ah, desfalantes. Tem uma corneta, um tweeter selenium e dois rex 800. Esse aqui é o de 15? É, esse é 15. É 15? Dois magnum rex de 15, de 800 RMS. Aham. Aí tem um módulo que sustenta a sua caixa e um módulo que sustenta a parte de falante interna dele aí. Nossa. Entrar no shopping e acabar com os alarmes com tudo lá, hein? É, se exagerar, dá trabalho. Nossa. Já fez, já? Já, já fiz. Já fez muito, muito. Já fiz muito, mas agora eu já tô mais malhado, tô ficando velho. Tá ficando velho. Tô ficando velho. Ah, mas que da hora, mano. Essa aqui é uma pegada de NET4SPEED com GTA, né, meu? Mais ou menos. A galera que é dessa época aí do NET4SPEED e GTA tá ligado com o que eu tô falando. Gosta, hein? Gosta. Muita gente vê na rua. O primeiro carro que nós pegava no GTA, no, GTA não, no NET4SPEED, eu escolhi o Golf. O Golf, né? Andava pra caramba, meu. Nossa. Eu sempre gostei de Volkswagen, mas... Olha ele que da hora. O Golf foi vindo assim, de um sonho, assim. Ah, um dia se eu puder eu vou ter, um dia eu puder eu vou ter. E eu tive a oportunidade, e hoje ele tá aí. Faz quanto tempo mesmo que você tá com ele, né? Ele tá comigo há cinco anos. Cinco anos? Cinco anos já. Aham. Mas a parte que começou mesmo foi de um ano pra cá. Mas quatro anos ele ficou parado. Veio com roda da Space Fox 2007. Daí ele veio com suspensão normal. Já fez modificação de suspensão. Tá com suspensão da rosca, tá até bom. E é gostoso do carro de andar. Então se você quiser dar uma baixada a hora que quiser. A hora que quiser. Só levantar no macaco e ir lá com a mão lá. E daí... Só por Deus, né? Porque... É. Nossa. Judia. Olha aí só. Nossa. Mas é gostoso. Olha o painel desse carro, né, meu? Painel, os bancos. Olha. O teto nem se falha, né? Olha aí só. Ano, que da hora, hein? Olha, Jura. Deus abençoe. Valeu, Jato. Será que não esqueceu de gravar alguma coisa no carro? Puta, eu acho que foi tudo hoje, viu? É. Mas logo logo tem vídeo novo aí. Daí a gente vai ter mais novidade pra mostrar aí. É. O Jura vai fazer um upgrade aí. Vai. Vamos arrumar isso daqui. Deixar tudo em ordem, né, meu? Aí quem sabe. Tá vindo uns projetos diferentes aí. Eu não vou contar, mas daí no vídeo o Jeff mostra pra vocês aí. A gente vai mostrar assim, é. Tem que manter segredo a galera. Vou mandar segredo. É. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, já deixa o like. Não esquece. Like ajuda demais. Olha, segue lá e deixa o like lá no vídeo, hein? É isso aí, rapaz. Aqui, né? Quem não for inscrito, já clica o dedo lá. Já se inscreve, né, meu? Aproveita, participa. Arruma mil inscritos no canal, né, Jura? Rapidão. É. É isso aí, Jura. Deus abençoe. Toma um abraço pro querido. Top demais. E é isso aí, galera. Bora. Fica aí com o cripezão do gofão, hein? Ó. Cê tá dois. Cê tá dois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL